A campanha de vacinação contra a gripe começa neste sábado, dia 5 de maio. O Ministério da Saúde lançou a nova etapa de imunização que será feita até o dia 25. A meta é vacinar aproximadamente 30 milhões de pessoas em todo o país. Veja como foi o lançamento da campanha. Eu vou fazer uma apresentação aqui, só colocando os números e os objetivos da campanha e depois nós vamos ter o pronunciamento aqui do ministro. Pode passar. A campanha vai ser realizada de 5 a 25 de maio. A gente tem o primeiro dia, que é um dia de mobilização, que é o dia 5, onde a gente espera um grande comparecimento das pessoas aos postos de saúde, mas pelo número de pessoas que vai ser vacinada, algumas especificidades dessa... dos grupos etários que estão aí envolvidos, a vacinação dura aí todo esse período, de maneira que as pessoas possam confortavelmente procurar as unidades de saúde. Nós vamos ter aí em torno de 65 mil postos de saúde no Brasil, além dos postos fixos, né? Os centros de saúde, os postos, muitos municípios fazem postos volantes em shopping center, em praças, em locais de muita movimentação. O dia 5, como eu falei, seria da mobilização. Nós tivemos, em 2011, uma redução, que a gente vai, inclusive, apresentar aí, não só pela vacinação, mas também pela própria mudança no protocolo do Ministério, a gente tem uma redução, tanto nos casos graves e nos óbitos relacionados com a influência a H1N1. Pode passar. Para essa campanha, o Ministério está investindo só na aquisição das quase 34 milhões de doses, mais de 260 milhões de reais. Essa vacina, como vocês sabem, ela é produzida num consórcio entre o Instituto Butantan e um produtor internacional, dentro de um acordo de transferência de tecnologia. Nossa expectativa já é que, já no próximo ano, o Butantan esteja fabricando totalmente sozinho, ele já domina, já domina agora todas as etapas do processo de produção. A vacina de influência é uma vacina diferente, né? E aí é importante, assim, a comunicação de vocês em relação a isso. Tem vacina que é feita da mesma maneira todos os anos, a vida inteira. A gente, ela está disponível em qualquer período do ano. A vacina de polio, a vacina de sarampo, é desse jeito. A vacina de influência não é assim. A vacina de influência muda, pode mudar todos os anos, e pode mudar do hemisfério norte, os países que estão acima da linha do Equador, para os países do hemisfério sul. A vacina de influência, como ela dá uma proteção limitada, né? Porque ela só tem os três sorotipos do vírus que mais circularam no ano anterior, ela tem que ser administrada todos os anos. Também é completamente diferente daquelas vacinas que a gente vacina uma vez e está protegido o resto da vida. Por isso, a vacina, ela é preparada para se utilizar em campanha. Em nenhum país do mundo, você tem vacina de influência na vacinação de rotina. Por quê? Todos os anos, a Organização Mundial de Saúde divulga as três cepas que vão fazer parte da vacina. No nosso caso, que é o Hemisfério Norte, essa divulgação é feita em setembro. Os produtores começam a receber os vírus para iniciar o processo de produção em outubro. Então, a vacina só vai ficando pronta e sendo distribuída nessa época do ano. Todos os países do Hemisfério Sul que fazem vacina Brasil, Chile, todos os outros fazem exatamente nesse período entre final de abril e começo de maio, porque é quando a vacina está pronta e ela vai produzir o pico da proteção dela exatamente quando coincide com o pico da transmissão dos vírus da influência no Hemisfério Sul. No Hemisfério Norte, isso acontece em outra época do ano, porque o pico da transmissão do Hemisfério Sul é entre julho e agosto. Já no Hemisfério Norte, o pico da transmissão é entre janeiro e dezembro, correspondendo ao período do inverno, que é diferente lá e aqui. O vírus da influência circula em qualquer época do ano, porém, a maior transmissão se dá exatamente no período do inverno, porque as pessoas ficam em locais fechados, têm mais contato, então, todo vírus com as características do vírus da influência ganha velocidade de transmissão exatamente nessa época. É, portanto, uma vacina diferente das outras. É uma vacina feita para uso em campanha, exclusivamente. Nesse ano, aí estão os três sorotipos que fazem parte, são dois vírus da influência A, o da influência A pandêmico, porque a pandemia acabou. A pandemia que é aquela transmissão, vamos dizer assim, explosiva do vírus, mas ele continua circulando em vários países do mundo. No México, a gente teve, há três meses atrás, um recrudescimento com 279 mortes relacionadas com o vírus H1N1, em todas as partes do mundo você tem circulação limitada, não é mais explosiva, como em 2009, mas ela pode continuar ocorrendo, como a gente vai ver. Por isso que ela continua, essa cepa continua na composição da vacina. Tem mais um outro vírus A, que é o H3N2, que é muito frequente também, e um da influência B. Pode passar. A vacina é uma vacina muito segura, a grande maioria das reações adversas é leve. Só pessoas que têm alergia severa a ovo, que é uma alergia relativamente rara, é muito pouco provável que a pessoa não saiba, já que ovo é muito disseminado, pessoas que têm alergia a ovo devem conversar com o médico para ver se compensa, vamos dizer assim, usar a vacina ou não. Se ela tem dúvida, na unidade de saúde que ela vai, ela pode conversar com o profissional, relatar e ser bem orientada. A vacina de influência não provoca gripe, isso também é uma lenda urbana que às vezes tem e é associada com a vacina. É impossível que ela produza gripe, porque, diferente de outras vacinas, que são fabricadas com vírus vivo atenuado, e aí a vacina pode, em casos raros, simular uma forma mais leve da doença, por exemplo, a vacina contra o sarampo. Essa vacina é feita com pedaços do vírus, então é impossível. Agora, nós temos vários outros vírus que causam sintomas respiratórios. Então, às vezes a pessoa toma a vacina de influência, está protegida contra a gripe, mas, dez dias depois, entra em contato com o vírus sensicial respiratório, ou mesmo a outra cepa da influência e pode ter, mas nada relacionado com a vacina. A vacina é absolutamente segura e não dá nenhum evento adverso grave, muito menos casos de influência. Pode passar. O público, esse ano, um pouco mais de 30 milhões, a gente tem a consolidação de novos grupos que foram introduzidos ano passado e alguma ampliação. Qual é o objetivo da vacina? Quando a gente utiliza uma vacina como a vacina de influência, a gente busca um efeito determinado em saúde pública. A vacina contra influência, ela se destina basicamente a proteger aqueles grupos mais vulneráveis com o objetivo de reduzir casos graves e óbitos. Nós não temos comprovação, evidência científica do uso da vacina para reduzir a transmissão da influência durante a influência sazonal, essa influência que ocorre todos os anos. Então, o objetivo da vacina é proteger aqueles grupos que tendem a ser mais frequentes nos casos graves. É por isso que a vacina concentra nesses grupos. E esses grupos são as crianças, desculpa, os idosos primeiros, porque muito comum, o idoso que já tem muita, aí tem doença crônica, faz a influência e pode complicar. Crianças menores de dois anos e maiores de seis meses, trabalhadores da saúde, porque o médico, enfermeiro, profissional de saúde pode ser a ponte para levar o vírus da influência até uma pessoa de um grupo vulnerável, por isso, proteger o trabalhador da saúde é proteger indiretamente essas pessoas em hospitais, em centros de saúde onde eles trabalham, gestantes em qualquer período da gestação. Isso é importante, é alertar bem o seguinte, a vacina de influência, ela é absolutamente segura para o uso da gestação em qualquer etapa. Ela foi testada, mais do que testes de laboratório que dizem isso, ela foi usada em dezenas de milhões de gestantes já no mundo inteiro, e é comprovadamente segura. O que é que muitas vezes acontece é que agora, no momento de vacinar, às vezes, essa informação não fica muito clara para a gestante, e daqui a quatro meses, ou seja, quando começa a transmissão, acontece um caso de influência numa gestante que poderia ter sido projetida, protegida se tomasse a vacina agora. Então, é absolutamente seguro usar vacina em qualquer período da gestação. Nós temos os indígenas, que também, por características específicas, o fato de viverem aglomerados, tem mais possibilidade também de, quando ocorre um caso, esse caso se disseminar muito rapidamente, e população prisional, que esse ano é incluída pela mesma razão. É uma população confinada, e toda a população confinada, a gente tem um risco muito maior de que a transmissão seja numa velocidade várias vezes maior do que na população, vamos dizer assim, que não é confinada. A meta é vacinar pelo menos 80% desse público-alvo, que dá aí em torno de 24 milhões e 100 mil pessoas. Pode passar. A gente quer chamar bem a atenção para a criança. Em todos os outros grupos, a vacina é uma dose só. Para a criança, são duas doses. Então, isso é importante, porque, quando a gente começou ano passado, a gente fez bem questão de enfatizar, e é importante lembrar de novo aos pais, que a criança, ela tem que tomar a vacina duas vezes, com 30 dias de intervalo. Então, toma a primeira agora, durante o período da campanha, depois, 30 dias depois, volta ao posto para tomar a segunda dose. Criança, aqui, vai tomar pela primeira vez. A criança que não tomou ainda no ano passado, a criança que já tomou uma dose ou duas vezes em 2011, essa, como já tem alguma memória do sistema imunológico, basta uma dose esse ano, porque é como se fosse uma dose só para ativar, reanimar aquela resposta imunológica que já está. Então, criança que não foi vacinada em 2011, maior de seis meses, menor de dois anos, toma a primeira dose na campanha, 30 dias depois, toma a segunda dose. Criança que já foi vacinada no ano passado, a criança que tinha entre seis meses e um ano, agora ainda está dentro da faixa, algumas delas, tomarão uma dose só, porque é o que basta para reforçar. Pode passar. Aí a gente tem agora, por região, só a síntese, na região norte, a gente tem aí a meta de vacinar 1 milhão e 800 mil pessoas, nessa região, até a distribuição das vacinas para cada estado, pode passar. Na região nordeste, a meta é vacinar mais de 6 milhões e 500 mil pessoas. Aí, no fundo, está o recurso repassado, porque, além da vacina, o Ministério também repassa um recurso para as secretarias estaduais e municipais para os gastos com a mobilização da campanha, treinamento, supervisão diária para mobilizar as equipes de saúde, fazer mobilização local, ou seja, todos os gastos que as secretarias municipais têm com a mobilização para uma vacinação dessas de milhões de pessoas no Brasil inteiro. Pode passar. Na região sudeste, a gente tem a meta de vacinar mais de 10 milhões e 500 mil pessoas. Pode passar. Centro-Oeste, mais de 1 milhão e 600 mil. No Sul, quase 2 milhões. Pode passar. Quase 2 milhões e 600 mil. Pode passar. A gente estima, juntando todos os profissionais de saúde, porque aí todos se envolvem, do agente comunitário de saúde, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, médico, todos os profissionais que compõem a equipe de saúde da família, os centros de saúde, cerca de 240 mil pessoas estarão envolvidas durante esse período da campanha. 27 mil veículos são utilizados, terrestres, marítimos e fluviais. Na verdade, em alguns estados, eles já começam, inclusive, a vacinar antes do dia 5, exatamente para essa população de mais difícil acesso, utilizando barco, utilizando veículo que chegue até essas áreas, aviões, para a população em dias, helicópteros, de maneira que todos tenham acesso. Para fazer todas as ações, como eu falei, dos municípios e estados, foi repassada perto de 25 milhões de reais. Pode passar. Aqui a gente trouxe uns dados da vigilância de influência, só para a gente mostrar de por que é que a gente vacina agora, por que é que é essa época do ano. Essas várias curvas aí, a gente tem uma média, média geométrica, essa curva, essa linha verde, aí no ano, construindo em 2004, 2008, e todas as internações hospitalares por quadro respiratório. A internação por influência é raríssima, exceto na pandemia de influência, O que a gente tem, geralmente, é o quê? A pessoa muito idosa ou a criança pequena, são esses dois grupos mais atingidos, geralmente, que fazem uma pneumonia bacteriana depois da influência, que agravam algum quadro. Então, a vigilância de influência no mundo inteiro, a gente faz não pelo número de casos de influência, porque a gente só conta situações excepcionais, mas a gente mede, o que é que a gente está medindo. Quantas pessoas são internadas por quadro respiratório que podem ter relação com influência, porque aí a gente verifica o que é que acontece anormal. O que é que a gente vê daí? O grande maioria dessas internações no Brasil, como em todos os países do Hemisfério Sul, acontecem exatamente nos meses de julho e agosto. Quando a gente diz acontece por aí, significa que, dependendo de onde a gente se encontra, no Hemisfério Sul, isso muda um pouco, um mês para lá, um mês para cá. Mas não existe no Brasil nenhum comportamento igual ao do Hemisfério Norte, como às vezes a gente ouve falar. Por que é que não vacina o Nordeste em janeiro? Pode passar o próximo. Aqui a gente vê esse mesmo gráfico por região. Lá em cima está a região Norte. O que é que a gente vê da região Norte em relação ao Brasil? Desloca como se fosse um mês antes, mas não são quatro ou cinco meses antes. No Nordeste, que está embaixo, é o mesmo quadro. Tem um deslocamento também como se fosse um mês antes. Ou seja, a média, o pico acontece em julho para a região Sul, mas a gente pode ter junho acontecendo. De todo jeito, a época de vacinar agora é uma época que cobre, mesmo os que começam um pouquinho antes, no final de maio, já estarão protegidos pela vacinação. Pode passar. Aí é o Centro-Oeste. Você vê que, tanto o Norte, como o Nordeste, como o Centro-Oeste, como a gente não tem um inverno bem marcado, é diferente dos dois gráficos de baixo, Sul e Sudeste, principalmente o Sul, que tem um inverno bem marcado, aí a gente vê quase que aquele gráfico perfeito. Sobe, em julho tem o pico e depois começa a cair. Porque é aí onde a gente tem a região do Brasil com o inverno mais marcado. Mas todo o Brasil, isso a gente tem monitora, para identificar se está havendo algum comportamento estranho, gente de grupo diferente sendo internado, está sendo expandido, inclusive, a vigilância de influência no Brasil, com um repasse para estados e municípios, que o Ministério da Saúde fez em dezembro. Pode passar. Aqui também são dados da vigilância de influência, 2010, 2011 e 2012, ser acompanhado semanalmente, para a gente verificar que tipos de vírus estão circulando. Aí a gente vê que, depois da pandemia, a gente tem essa parte mais clarinha aí do mapa, são os vírus de influência A, pode ser o H1N1, pode ser o H3N2, a gente vai mostrar depois essa diferença. O azul bem clarinho. Depois a gente tem esse azul bem escuro, o influência tipo B, depois a gente tem aí o escuro, esse vermelho escuro, para a influência 1, depois o para a influência 2. Esse laranja, que aparece muito, é o vírus sensicial respiratório. É o vírus mais comum, e isso só mudou em 2009. Se a gente olhasse um gráfico de 2009, a gente ia ver que, durante a transmissão da pandemia, o H1N1 praticamente varreu os outros sorotipos. Ele era responsável por quase 95%, 97% dos sorotipos identificados. Então, isso é feito semanalmente, e numa amostra dos vírus, a gente faz a subtipagem, pode passar. Aí a gente vê agora, não só mais o influenza A, mas a diferenciação dentro da influenza A. Então, a gente vê 2010, 2011, e essas primeiras semanas de 2012, a grande maioria dos casos, em 2011, eram da influenza A sazonal, mas a gente continua a ter casos da influenza A pandêmica. Ou seja, são poucos casos, mas continuam a ocorrer. Então, isso é importante. A pandemia acabou. E tanto porque o vírus circulou muito, se estima que 10 a 20%, talvez até 30% da população, teve contato com o vírus da influenza A em 2009. Se a gente somar isso, mas os vacinados em 2009, os vacinados em 2010, vacinados em 2011, que vão ser vacinados agora, cada vez o grupo de suscetíveis é menor. Por isso, é impossível. A gente ter algo semelhante a 2009. Agora, circulação localizada, sim, pode ocorrer. E por isso, inclusive, o Ministério fez toda uma revisão do protocolo ano passado para orientar bem os profissionais de saúde como agir dentro desses casos. Pode passar o próximo. Aqui agora a gente tem um balanço de 2011, atingimos 84%. Vacinamos quase 30 milhões de pessoas. É um índice muito bom. O Brasil, a gente tem uma adesão muito grande das pessoas. Isso é histórico das pessoas. Há campanhas de vacinação. Isso é um índice de cobertura maior do que muitos países desenvolvidos conseguem, porque as pessoas sentem a vacina como algo que vai melhorar a sua qualidade de vida e a gente quer repetir esse êxito. Os óbitos por H1, um pandêmico, em 2000, para a gente ter uma ideia, eles foram 2000, em 2009, desculpa, eles foram 2080, na pandemia. Em 2010, a gente teve 148. Em 2011, a gente teve 53 óbitos. Quer dizer, é uma redução bastante importante. Essa mesma redução a gente teve nos casos de síndrome respiratória aguda grave, que também é monitorado. É uma redução de praticamente 50% desses casos. Isso deve ser a combinação, tanto da vacinação, o fato do H1N1 estar fazendo parte da vacina que foi dada no ano passado, a mudança do protocolo, a utilização maior de antivirais, inclusive, precocemente. Ou seja, esse conjunto de questões está fazendo esse resultado positivo de nós estarmos reduzindo aí o número tanto de óbitos como de internação. Bom, aqui a população prisional, que é 500 mil pessoas, é uma população importante, porque, além de 500 mil pessoas, é um grupo grande, é um grupo que tem contato permanente com a comunidade. Então, qualquer doença, qualquer vírus que acelere dentro de uma população confinada, ele pode, nesse contato com a comunidade, fazer com que a transmissão chegue à comunidade. Então, seja porque é uma população sob a guarda do Estado, tem condições especiais que propiciam uma maior velocidade de transmissão, seja por isso, se justifica muito a gente fazer essa vacinação, além da influência, vacinar contra a hepatite B, que é outra doença que também pode ser muito comum em ambiente prisional, a dupla adulto, por conta de fiteria e tétano, tétano também tem quem trabalha com solo, chão, ferimento, etc., pode, todo adulto é recomendado que faça o reforço para atualizar, a tríplice viral, para evitar também outras doenças que podem ter transmissão rápida e a febre amarela naquelas áreas onde tem recomendação. Isso aí é uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, visando a melhorar as condições de saúde dessa população. Bom, terminando aí, além da vacina, é importante alguns cuidados básicos de higiene, lavar a mão, que foi muito falado em 2009, hoje em dia a gente esquece, as pessoas às vezes têm medo de um espirro, de uma tosse perto, é importante cobrir a etiqueta da tosse, cobrir a boca, mas um papel muito importante ocorre com a transmissão pelas mãos. Não sei quem viu aquele filme Contágio, ali o pessoal exagera, mas a pessoa toca o rosto duas mil vezes por dia, então, corrimão, maçaneta, aperto de mão, aquela regra antiga de lavar a mão antes das refeições, depois que é o banheiro, não é mais, vamos dizer assim, suficiente. A pessoa tem que lavar as mãos várias vezes por dia, porque várias vezes por dia a gente pode tocar um ambiente, uma superfície contaminada. Evitar tocar a face, porque a gente pode ter aí não só o sarampo, outros vírus, não compartilhar objeto de uso pessoal e cobrir sempre a boca e o nariz com lenço, descartável quando for, quando espirrar ou tossir. Todas as pessoas, outra medida importante para evitar os casos graves e óbvios é a revisão no ano passado do protocolo, que consolidou, com todo conhecimento que se teve da pandemia, o uso precoce do antiviral, nós temos evidências científicas demonstrando com vários estudos que já foram publicados que ele é capaz de reduzir casos graves e óbitos. Então, quando a gente tem alguma circulação, a gente teve esse ano no Ceará, e as pessoas ficam debatendo, tem vacina, não tem vacina para o hemisfério sul em janeiro em nenhum lugar do mundo. agora, o OZELTAMIVI está disponível, está distribuído para todas as secretarias do Estado do Arte de Saúde e tem que ser administrado o mais rápido possível para aquelas pessoas que preenchem o critério do protocolo, o síndrome gripal, febre e algum sintoma respiratório, principalmente nos grupos vulneráveis, mulheres grávidas, principalmente, idosos, pessoas com obesidade mórbida, algum tipo de doença respiratória crônica, ou seja, algum tipo de condição que o médico, na avaliação, veja que ele está fazendo uma síndrome gripal, é uma pessoa de grupo vulnerável, tem que imediatamente seguir o protocolo e fazer o OZELTAMIVI. Aqui são as peças publicitárias, os cartazes que estão sendo distribuídos, pode passar, aí são o exemplo do Altidó, do Busdó, que vai ter aí para divulgar, e agora vocês vão ver o vídeo da campanha antes do pronunciamento. Muito obrigado. Tempo. Proteger quem espera uma nova vida. Proteger quem chegou outro dia para te conquistar. Proteger é cuidar. Quem tem 60 anos ou mais, gestantes e crianças de seis meses a menores de dois anos, devem se vacinar contra a gripe. De 5 a 25 de maio, procure um posto de vacinação. Ministério da Saúde, Governo Federal. Foi o vídeo todo, Natália? Passou mesmo todo? Eu não tinha visto, estava conversando com o Javos, que está dando parabéns pela apresentação aqui do Javos, toda a equipe da SVS. Eu queria, antes de falar, passar aqui, vamos ver se os nossos parceiros querem falar. Nereu, quer falar? Pelo Conas. Nardi, presidente Nardi, pelo Conasemes. Não? Joaquim Molina. Se ele não quiser, ele vai ser obrigado a falar, porque o Joaquim Molina é o novo representante da OPAS aqui no Brasil, representando a Organização Mundial de Saúde. Está aqui conosco desde há um mês atrás, mais ou menos, não é, Joaquim? E ele tem treinado todo dia o portunhol dele, então, eu falei, você tem que falar aqui com o pessoal. Eu disse para ele que até ele sair daqui, viu, Javos? Ele vai sair falando Corinthians campeão da Libertadores. É, falou para mim. Joaquim. Muito obrigado, ministro Fagília. Bom dia. Eu quero falar sobre quatro assuntos. Primeiro que a campanha de vacinação no Brasil cubre todos os grupos que recomenda da OPAS e Organização Mundial de Saúde, que inclui pessoas idosas, crianças menores de dois anos e grupos especiais, como são as mulheres grávidas, pessoas privadas de liberdade e outros grupos imunosuprimidos, etc. Então, Brasil está sendo uma muito boa proposta e um muito bom plan de vacinação no país. Segundo, tem que reconhecer que Brasil faz a campanha de vacinação mais grande de toda a América, a campanha pública de vacinação mais grande de toda a América, incluindo Estados Unidos, que tem mais população, mas não faz uma campanha pública gratuita de vacinação tão grande como a de Brasil, e isso é um mérito. que tercero, eu queria falar para vocês, que esta é a semana pan-americana de vacinação, seguramente, não estou falando, bem, é a semana pan-americana, e isso é uma semana que tem muita tradição. Cada país adopta em marco desta campanha um tema, uma linha de trabalho, e Brasil adopta o tema da campanha de vacinação contra a influenza, e isso está muito bom. O lançamento oficial da campanha foi ontem em Haiti, e tem que falar para vocês, que a campanha em Haiti é o desafio maior de toda a América, por as condiciones atuales que esse povo está passando. Mas também tem que falar para vocês, que parte da campanha de vacinação em Haiti é, é, se está fazendo com vacinas donadas por Brasil, por o Ministério de Saúchi de Brasil. Opa se encarregou de trasladar as vacinas de poliomelitis contra a poliomelitis que foram as primeiras em chegar. E o Poblo do Haiti em este momento está sendo também em parte coberto com vacina graças a a donação do governo e do Ministério de Saúde do Brasil. E esse era outro assunto que queria ayer. Quatro asuntos, Ministro Fagilia se me adelantou, peso disculpa, ainda não falo português, eu estou falando muito mal por tuñou, mas espero com o tempo, justamente morando no Brasil, falando com jornalistas, espero melhorar. Muito obrigado, Ministro, muito obrigado a todos Routet. Muito obrigado, Molina. Se vira a dica, ele está disposto a dar entrevista todo dia, para falar com jornalistas. Queria agradecer a todos que estão aqui, todos os jornalistas, toda a imprensa, os nossos parceiros, Organização Pan-Americana de Saúde, o CONAS e o CONAS-EMS. Só falar mais uma vez, estamos nos preparando para uma grande campanha nacional de mobilização, de vacinação. Esse ano, nós tínhamos uma dificuldade de fazê-la ao longo do mês de abril e maio, porque nós tivemos dois grandes feriados, um no mês de abril e agora um outro grande feriado no começo do mês de maio. Isso podia dar uma quebra no todo o processo de mobilização das campanhas nacionais. Então, nós optamos com os estados e municípios para iniciar imediatamente após, no dia 5 de maio, ou seja, primeiro fim de semana depois do feriado de 1º de maio, porque com isso a gente consegue uma rápida mobilização dos estados e municípios e garante, mantém o prazo, que é o prazo necessário para que a gente tenha proteção aos grupos vulneráveis, mas é lógico que ela não fica restrita aos grupos vulneráveis, porque quando você vacina, protege os grupos vulneráveis, você quebra a cadeia de transmissão e com isso protege a todos, os familiares que vivem com quem está nesses grupos vulneráveis, as pessoas que trabalham com quem está nesses grupos vulneráveis, no caso do sistema prisional, nós acreditamos que, ao proteger quem está em situação de privação de liberdade, nós estaremos protegendo os familiares que visitam, os trabalhadores que trabalham no sistema prisional, os familiares dos trabalhadores que trabalham no sistema prisional, ou seja, nós estamos pegando um local de altíssimo risco de transmissão de qualquer doença respiratória, onde as pessoas ficam privadas de liberdade, confinadas no espaço fechado, bloquear a cadeia de transmissão nesse grupo, além da proteção desse grupo, permite que a gente possa bloquear uma importante cadeia de transmissão da influência. Então, de novo, se preparando. Eu queria relembrar a todos que o Brasil, está aqui a Carla, que coordena o PNI, o que é o nosso Programa Nacional de Imunização, que o Brasil só consegue não só ter um amplo calendário de vacinação e cumprir todas as determinações da Organização Mundial de Saúde, como disse aqui o Molina, em relação à vacina para a influência, por conta de um esforço que o Brasil desenvolveu nos últimos anos de garantir a produção nacional dessas vacinas e a transferência de tecnologia. Essa vacina para a influência que nós vamos distribuir, é uma vacina que combina esse processo de transferência de tecnologia, envolvendo um parceiro privado internacional que nacionaliza essa produção com o laboratório público, o Instituto Butantan, transferindo a tecnologia, capacitando cada vez mais os nossos laboratórios públicos, os nossos pesquisadores, a formação de profissionais, para que o Brasil seja cada vez mais soberano em relação a essa produção de vacinas e possa colaborar com o mundo, como nós estamos fazendo com Haiti e com outros países, em ser um polo de exportação de vacinas também a partir da produção. Hoje, 96% das doses de vacinas que se aplicam no nosso país, no Sistema Único de Saúde, são produzidas aqui no Brasil já. Demonstração de que cada vez mais, e nós vamos continuar com essa estratégia de transferência de tecnologia e buscar a incorporação de novas vacinas aqui para o nosso país. Segundo, eu quero reforçar muito em função da apresentação que o doutor Jarbas fez, um trabalho que envolve todas as queterias de vigilância em saúde, que nos últimos 10, 15 anos, nós aprendemos que vacinar não é só sair distribuindo vacina e aplicando vacina por aí, né? Que o esforço das campanhas de vacinação, ou elas estão cada vez mais combinadas com a qualificação do nosso esforço de vigilância em saúde, de aprender com as informações, de, a partir das informações que nós temos, tomar decisões em relação à campanha de vacinação. Por isso que isso, temos uma secretaria que combina as duas, nem tinha combinado falar isso com o Jarbas, ele está meio envergonhado aqui, porque eu estou elogiando, mas de ter, na mesma secretaria, combinar um programa nacional de imunização com o esforço de vigilância, de tratar as informações, dá um salto muito importante para a proteção da nossa população. E hoje, cada vez mais, não são só informações dos dados epidemiológicos que já eram importantes para tomar decisão, como, por exemplo, qual é o grupo mais vulnerável. isso que o Jarbas apresentou aqui, que foram os dados do isolamento do tipo de vírus, da gripe, de causas, vários tipos de gripe que o pessoal fala, o avanço nisso, que é uma decisão que nós tomamos em 2011, de pegar as amostras que eram feitas nos laboratórios de saúde pública, nos lacens, nos estados, reunir cada vez mais nessas amostras, nós mais do que triplicamos o número de amostras analisadas com isolamento, né, usando biologia molecular para identificar qual é o tipo do vírus, é isso que nos dá, em primeiro lugar, sustentação para continuar com essa política, né, em relação aos grupos vulneráveis, qual é o tipo de vacina, qual é o tipo de antiviral, antigripal que a gente possa utilizar, como também um conjunto de informações para o Brasil e para o mundo, né. Então, só reforçar isso, que cada vez mais a gente se prepara para isso e nós estamos, já apresentamos isso para a Organização Mundial de Saúde, vamos fazer isso na próxima Assembleia Geral da OMS. O Brasil quer fazer parte dos centros colaboradores, dos laboratórios que, ao isolarem, participam na definição, inclusive, da composição das vacinas. O Brasil está pronto para se estruturar para isso, para ter laboratórios de segurança no nosso país que possam fazer isso e esse esforço que nós aprimoramos muito no ano passado, com o esforço da SVS, de aumentar os pontos de captação, de isolamento e, posterior, a gente fala detalhamento genético de qual é o tipo, tipificação genética, qual é o tipo do vírus que está circulando no país. E esse esforço que nós fazemos em todo o país, de proteção da nossa população, nos credencia cada vez mais para poder ser um dos centros colaboradores para influência em todo o mundo. Então, queria só reforçar isso. Queria reforçar também decisões que nós tomamos em 2011, que foram fundamentais para a redução de 66% dos óbitos pelo H1N1 em 2011, comparado com 2010, e fundamentais para a redução em 44% de internação por casos graves em 2011, comparado com em 2010, que foi, por um lado, expandir a campanha de vacinação, envolvendo não só os grupos tradicionais, mas também todos os profissionais de saúde e garantir, expandir para gestantes e para as crianças, e a outra decisão que foi a mudança do protocolo que o Ministério da Saúde fez, de mais amplo uso do Oseutamivir, do antigripal, que é um medicamento que o Ministério adquiriu, distribuiu para as secretarias estaduais, para os hospitais. No ano passado, nós fizemos um grande reforço com essa mudança do protocolo de divulgação junto aos profissionais de saúde, aos hospitais, e a gente conta muito também com a imprensa, que eles nos ajudaram muito no ano passado, em reproduzir essa informação. Tem um tipo de remédio que é um antigripal que deve ser utilizado para, em qualquer grupo dos vulneráveis, quando começa a ter os sintomas de síndrome gripal. Isso foi uma mudança que nós tomamos no ano passado, isso ampliou a distribuição desse medicamento e foi decisiva para a redução em 66% dos óbitos. Então, a ampliação do uso do Oseutamivir foi fundamental, que é um ideal para essa redução. E eu quero reforçar isso, quer dizer, uma demonstração de que, se a população se proteger ao se vacinar, e se os profissionais de saúde proteger a população, prescrevendo de forma correta, precocemente, o Oseutamivir, naquilo que está indicado utilizar, nós podemos reduzir cada vez mais os óbitos e os casos graves pela influência, sobretudo H1N1, no nosso país. E, por fim, reforçar esses grupos vulneráveis, como já disse o Jabo, já disse o Molina, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, tanto os idosos, mais de 60 anos, as comunidades indígenas, as crianças de seis meses a dois anos, as gestantes, não tem momento da gestação, qualquer momento da gestação está indicado utilizar, se vacinar. É um ato de proteção para a gestante e para o bebê, também, é um ato de proteção duplo, porque protege a gestante e, ao proteger a gestante, está protegendo o bebê. E também, os profissionais de saúde todos e também a população em situação prisional, privação de liberdade, que o nosso esforço, além de proteger essa população, é quebrar uma cadeia de transmissão que existe entre os trabalhadores no sistema prisional, os familiares dos trabalhadores do sistema prisional, os visitantes do sistema prisional, ou seja, a gente poder cortar essa cadeia ao vacinar, ao proteger uma população que está em alto risco para poder pegar uma doença respiratória como essa. Acho que é isso e abrir para as perguntas de todos. Como que a gente vai fazer? Muito obrigado. Você acompanhou o lançamento da campanha nacional de vacinação contra a gripe? A imunização será feita entre os dias 5 e 25 de maio. A meta é vacinar aproximadamente 30 milhões de pessoas em todo o país. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.